Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente. Dessa vez pessoal, um vídeo diferente. Dessa vez eu vou fazer um vídeo com um ano de canal, cara. É isso mesmo, a gente tá completando um ano de canal. Legal, cara. Eu queria agradecer a vocês por tudo aí, pela apresenta, pela amizade, pelo companheirismo. É muito legal fazer isso, sabe que eu curto bastante e gosto também de ver o conteúdo de vocês. E dizer também que o canal Mega Gameplay vai continuar e a gente vai fazendo uns ótimos trabalhos, trazendo uns gameplays, uns vídeos diferenciados. Eu quero voltar a fazer os vídeos de curiosidades, de easter eggs, que eu sempre fazia, que eu gostava de fazer e editar. Eu parei um bom tempinho. Na verdade, aconteceu algumas coisas, trabalho, trabalhando um pouquinho mais, entre outras coisas, né? Mas é bom saber que eu posso contar com o apoio de vocês e agradecer aí a presença de todos. E pra aproveitar que o vídeo não ficar tão curto assim, vou mostrar um pouquinho aqui de onde eu gravo, os jogos que eu tenho e já volto. E aí, pessoal, voltei aqui e eu queria mostrar um pouquinho aqui pra vocês o espaço onde eu faço as gravações, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Pronto. Então, beleza. Aí, galera, aqui onde eu faço a gravação, eu tenho esse monitor. Deixa eu levantar aqui. Eu adaptei esse monitor, tá vendo? Na parede aqui, ó. Fiz um esqueminha, né? Assim eu consigo mover pra ele onde eu quero, né? Aqui, ó. Consigo girar, girar. Consigo mover ele também, mas com a mão aqui eu não consigo. Aqui é a câmera do Playstation 4, quando eu faço jogos online, né? Ao vivo. Fica aqui, fica posicionado certinho. Bom que eu posso... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ajustar aqui, ó. A altura, blá, blá, blá. Depois eu vou ter que arrumar, ó, o que vocês não fizeram fazer. Aqui, galera, que é onde eu coloco o meu celular pra fazer as gravações, né? Eu uso esse celular pra fazer as gravações dos meus jogos, né? É um Xiaomi Mi Note 3. Até que a qualidade da imagem é boa. Aqui é um pedestalzinho. Deixa o microfone, ó. Bem bacana. É bem curtinho. Essa aqui é a minha cadeira gamer personalizada. Aqui, no fundo, é o Chroma Key. Vocês podem ver que é bem simples. Tem um esqueminha aqui, ó. Aí, coloquei esse negócio, comprei na hora de um real. E fiz um furinho aqui, ó. Uff, já é. Desse lado aqui é a mesma coisa. Então, é uma dica aí pra vocês. Aqui são meus jogos. Futebol, que... Eu só acho que eu só tenho esse. Ah, não. Tem o... Esse aqui, eu tenho esses dois aqui. 2015, 2017. Koff Doof, Koff Doof, Koff Doof, Koff Doof, Koff Doof. Eu nem gosto, né? Ah, Watch Dogs 2, Watch Dogs 1. Esse aqui tá lacrado ainda, cara. Nem abri ainda. Nem sei se eu vou jogar. Ah, One Starter de 4. Eu tinha um collection, mas infelizmente se foi. Ah, Horizon. Arcanite, que é ótimo. Ah, Infamous. O nome é Sky, que eu curto muito. Ah, The Last of Us, que é legalzíssimo demais. The Other, eu curti bastante jogar esse. Final Fantasy, eu curti muito. E eu tenho esse gratulismo do PS3 aqui, que quando eu vendi o meu PS3, ele ficou e esqueci. Tem esse controlezinho aqui, que eu comprei no Wish, eu gosto bastante dele. Só um pouquinho barilhento, então quando eu faço gameplay, eu não uso ele. Aqui tem umas plaquinhas, Donkey Kong, que eu curto muito. Aqui tem o Superman, apenas um pouquinho em cima, por favor. A alerquina com a motocicleta e várias tentativas de corte a Nintendo. Meu fone, que eu gosto pra caramba. Aqui tem umas plaquinhas do Goku. Aprende rápido. Fácil de jogar. Zona de jogos. No Rappertube. Gamer ao trabalho. Esse aqui é eu e minha querida esposa, lindona. Aqui é o fone que eu uso pra essa televisão. Aqui é o meu... É o meu... Meu setup. Aqui, ó. É um rack, né, pra computador. Meu PC tá aqui embaixo. A câmera tá meio... Tá escuro, mas... Ele tá desligado. Ó, o teclado fica aqui. Bem louco. Dá pra esconder. Certo? Aqui, galera. Aqui em cima fica... A minha... Lightbox. Eu fiz uns esqueminha pra... Pra adaptar ela, ó. Ó, o fio desce. Cara, e essa Lightbox aqui, galera? Fui eu que fiz, mano. Eu vi uns tutorial na internet e... E fiz ela, ó. Lâmpada é bem forte, ó. Deixa eu ver... Aí... Ó, facinho fazer. E esse aqui, esse esqueminha aqui, foi minha mãe que fez. Ela costurei, ó. Eu comprei um pedaço de TNT branco. E ela... Coisou. Ah, e a... A clima aqui também é, galera. A clima aqui também é... TNT, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Deixa eu ver esse foco aqui, aí, ó. TNT. Deixa eu ver se eu mostro um pouquinho aqui da minha casa pra vocês. Aqui é mais foto de família, né? Minha esposa, a mãe dela e a irmã. Deixa eu ver se eu acendo a luz aqui. A luz aqui é minha faquinha. Não deu muito certo, não. Aqui é eu, foto do casamento. Eu e minha esposa, eu e minha esposa. Eu e minha mamis. Aqui tem vários gatos. Minha esposa ama gato. Aqui é a gente de guarda-chave. Mais foto. Mais... Isso aqui eu comprei faz anos, quando eu toco baixo. Então eu amo esse efeito. Isso aqui é bem legal. Você coloca o celular aqui em cima. Puxa, encaixa ele aqui, ó. No furinho, ó. Tá vendo? Aí o som fica bem alto, cara. Mais fotos, mais fotos. Isso aqui é quando eu e minha esposa fomos em Paris. Aqui. Mais foto, mais foto. Isso aqui é quando a gente foi na Alemanha. E é isso aí, galera. Vamos ver o visual aqui da casa. Nosso barraquinho. Certo? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal. Esse aqui é o meu estúdio, galera. Aqui é onde que eu passo umas duas, três horas, às vezes, trabalhando, curtindo. Não exagero também, que me dá a atenção pra minha esposa. E descansar também, né? Trabalho de madrugada não é fácil. Mas, galera, muito obrigado por tudo aí. É mesmo, de coração, cara. Vocês são demais. E obrigado pela amizade, cara. Pelo papo que a gente tem aqui no Jogos Online. Muito obrigado mesmo, galera. Fiquem com Deus. Até mais. Fui! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.